Olá, boa tarde. Meu nome é Michele, sou a mãe de uma aluna do sexto ano, a Sofia. Eu fui convidada a prestar um depoimento e faço com muito gosto. Eu quero parabenizar o Colégio Provenção, que em plena pandemia conseguiu de forma rápida planejar e executar as aulas online de forma muito, muito rápida. Todos os profissionais envolvidos tiveram muito empenho e carinho. A escola manteve todo o cronograma proposto lá na reunião inicial. Simulado, prova, seminário, a feira integrada, dia das mães, dia dos pais, festa junina. Eu achei as aulas muito, muito organizadas. Num primeiro momento, houve a adaptação dos alunos, mas de forma bem rápida eles se adaptaram, tiveram bastante facilidade, a comunicação foi bem interativa com os professores. Bom, esse está sendo o primeiro ano da Sofia aqui no Progressão, como eu mencionei no início, sexto ano, né? E eu acredito que, como o bom conteúdo ministrado pela escola, comprometimento da escola e o comprometimento também da Sofia, eu vislumbro um futuro promissor. Carreira militar, vestibular, concurso público, e aí o futuro dela está garantido. Então é isso, progressão, obrigada e que a nossa parceria seja de muito sucesso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.